E agora com vocês, metade de 10 de Marzinho Viana e Antônio Francisco com Marzinho Viana e Regina Casaforte. Só lembrando que terceira e quarta concorrente se posicionem, por favor, atrás do palco. E agora com vocês, metade de 10 de Marzinho Viana e Antônio Francisco com Marzinho Viana e Regina Casaforte. Música 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 Essa foi a segunda concorrente dessa noite, na sétima edição do MPB, o 7 MPB com...